Eu acho que isso é espetacular, eu sei que há esse tipo de prêmio em alguns outros segmentos, eu já tive a oportunidade de ganhar uma vez da Bolsa de Valores. Eu acho que é sempre bom o meio acadêmico ser lembrado e ao mesmo tempo ser chamado para ajudar a fazer pesquisa, desenvolver novas ideias, levantar alguns problemas sobre essas temáticas que são muito importantes para o nosso país. Quanto mais forte essa integração, acho que melhor.